Há um mês da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio+, jornalistas brasileiros e de outros países participaram hoje no Rio de Janeiro de um debate com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O terceiro encontro do ciclo de debates Rio+, foi para explicar à imprensa como será a conferência. O palco principal vai ser o Centro de Convenções Rio Centro, que vai receber, além do encontro de chefes de Estado, cerca de 500 eventos paralelos. Outros pontos da cidade também vão ser sede de atividades, como a Cúpula dos Povos, o Encontro de Jovens, o Fórum sobre Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável e o Fórum de Mulheres Líderes. Uma das maiores conferências que as Nações Unidas jamais organizaram em termos de participação dos países. A Rio+, também tem novidades. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode, pela internet, participar das discussões, opinar e fazer recomendações para promover o desenvolvimento sustentável. As sugestões mais votadas vão ser incluídas nos debates no Rio de Janeiro. Segundo a Comissão Nacional para a Rio+, também vai haver uma série de mesas redondas, chamadas 4 dias brasileiros. Serão 10 mesas redondas da sociedade civil, 10 grandes especialistas da sociedade civil que irão discutir temas e fazer 3, cada uma delas, 3 recomendações para os chefes de Estado que estarão no Rio. E essas recomendações serão 30 ao todo, portanto 3 por mesa, serão debatidas pelos chefes de Estado em suas mesas redondas. O documento que deve ser assinado pelos chefes de Estado e de governo ao final da conferência está sendo discutido e aperfeiçoado pelos representantes dos países que vão participar da Rio+, ele deve trazer linhas gerais e propostas para desenvolver a economia com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Mas para o governo brasileiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável vai deixar outras contribuições além do documento oficial. Do ponto de vista de legado, a discussão sobre a sustentabilidade que já está mobilizando o planeta não do ponto de vista só da sustentabilidade ambiental, mas da sustentabilidade do desenvolvimento entrou na agenda central do desenvolvimento econômico do planeta, a questão ambiental. Acho importante objetivarmos em relação ao objetivo do movimento sustentável, a governança do movimento sustentável, o fortalecimento do PNUMA, a plataforma empresarial sobre sustentabilidade, o compromisso do setor privado, do setor para avançar, fazendo com que o chefe de Estado e chefe de governo dos países façam uma declaração política incisiva em relação à necessidade do reconhecimento de que nós temos um momento de inflexão, de crises, mas temos saídas e essas saídas para serem realizadas tem que fazer meio ambiente, economia e proteção social, inclusão social juntos. 183 Estados-membros das Nações Unidas já confirmaram presença na conferência entre os dias 13 e 22 de junho no Rio de Janeiro.